Fala galera, aqui é o Bob do canal Balterplay, estamos aí com novidades de Last Day, galera, porque a KF postou lá no seu Facebook oficial de Last Day, algumas coisinhas da hora, então já vou falar com vocês agora, então se é novo no canal se inscreva e já vai deixando aquele like. Galera, a KF postou lá foto de três zumbis que pode chegar aí em Last Day, só que ela passou umas informações ali que deixou meio assim, contestável, né, porque eles postaram essa foto do zumbi Papai Noel, tá, e falou que está chegando, sendo que o Natal passou, velho, nós estamos no evento de Natal ainda, mas o Natal passou, né, a não ser que tenha novidades aí ainda nessa atualização de Natal, né. Postou esse zumbi, galera, esse é um Papai Noel muito louco, postou esse outro aqui que é muito top, esse daqui, esse daqui é meio estranho, parece que aqui dentro, parece do peito dele, parece que tem uns dentes aqui, né, agarrado, a cabeça dele está meio assim, e tem umas vigas ali presas na cabeça dele, e parece mais um parente do zumbi cego, e parece um zumbi cego ali, menos revoltado, um zumbi cego que deu emagrecido, vixou a blusa e foi dar uma passeada, né, então tem esse zumbi aqui muito top, e tem esse outro zumbi aqui que parece um zumbi mais, mais, mais fraquinho, né, menorzinho, um jalouro com o olho ali arregaçado, a boca muito louca, né. Então, galera, são três zumbis e o Papai Noel é o primeiro que foi postado lá, e ela falou que eles são candidatos a chegar no jogo a qualquer momento, e podemos receber algumas recompensas sobre eles, né. E no final ela falou que a gente se preparar para a tripa ameaça do Natal, tá, então tá aí, né, já tem o Papai Noel aqui que é o primeiro zumbi, e eles ainda falam que é a tripa ameaça do Natal, então pode ser por esse texto que eles postaram que esses zumbis vão aparecer aí nessa atualização de Natal ainda, né, que essa atualização de Natal vai acabar ali lá para janeiro, né, começo de janeiro, porque passa ano novo, pode ser ano novo, mas a galera ainda fica no clima de Natal. Então tivemos a primeira parte do evento de Natal, depois tivemos o acampamento que era a segunda parte do evento de Natal, ou será que o Papai Noel não vai vir e vai vir só os outros dois zumbis? É, porque teremos esse daqui que eu achei o mais top de todos, e esse lourinho cabuloso aqui, mas gostei desse daqui do irmão do Cebo, né. E fora isso, galera, elas não deixaram mais nenhuma informação se realmente vai chegar por esses dias que ela falou que é a tripa ameaça do Natal, ou se tá em desenvolvimento e vai vir depois, o Natal do ano que vem, sei lá, né, porque como hoje é dia do trope de desenvolvimento do jogo, pode ser que você já esteja desenvolvendo zumbis pro Natal do ano que vem, né. Então, não sabemos ainda, mas toda e qualquer novidade, galera, a gente vai trazer pro canal o mais rápido possível. Deixem nos comentários o que você acha desses zumbis, se acharam louco, né, achei esse daqui muito top, e seria da hora enfrentar esse daqui, né. Então, galera, eu sou o Volta, e te vejo no próximo vídeo.